Alô, você que não conhece o canal de Nilson Fla Não conhece o canal de Nilson Fla? Não! Que que é isso? O canal de Nilson Fla bombando no YouTube Isso mesmo, com lives muito quentes Reportagens sensacionais E muitos vídeos pra te deixar atualizado De tudo que rola no mais querido do Brasil O nosso Mengão Espero você lá no canal de Nilson Fla E aquele abraço